Quando Há Muitos Anos Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP ao correr do dia Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu IP florido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Beijo em seu tronco Zipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua ceifa Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois que traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto à minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Lá entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Que ganha Lá entre nós E agora só tem mais amor Obrigado.